Agora para a nossa próxima convidada, que vai falar com a gente, Paloma Lopes, economista da Valor Investimentos. Obrigado pela participação, viu Paloma? Uma ótima tarde para você. Boa tarde, é um prazer estar aqui. A gente que agradece. Bom, não tem como não falar sobre safra, sobre essa expectativa de boa safra e tudo mais. Hoje, inclusive, a gente está vendo um resultado da companhia muito forte, com valorização dos papéis, passando de 11%, como o Gabriel trouxe anteriormente. Queria saber o que você enxerga em relação a esse tema, a esse setor como um todo e o que você está esperando também para o futuro, Paloma? Bom, foi uma surpresa positiva para todos os analistas de mercado. A gente não tinha uma expectativa muito boa, dado que a gente estava esperando resultados até da própria Conab, de uma redução de safra. Então, quando saiu o resultado da boa safra hoje, foi muito esperançoso, digamos assim, para as demais empresas do setor. A gente vê um lucro líquido muito bom, com uma boa margem. O que a gente está vendo é um EBITDA avançando cada vez mais. Então, assim, as compras que ocorriam antes no terceiro trimestre aconteceram só no quarto. Então, a gente estava com um pedido retezado. E esse pedido retezado possibilitou esse resultado financeiro tão bom assim, que não era o esperado pelo mercado. Perfeito, Paloma. E aí, eu quero até utilizar este resultado, um prazer estar falando contigo, para a gente ter uma leitura um pouco mais ampla sobre o cenário para agronegócio brasileiro. A gente tem algumas expectativas um pouco piores para a nossa safra neste ano. Até em termos comparativos, é difícil bater o ano passado, porque foi um ano espetacular, em especial nos dois primeiros trimestres. O primeiro semestre, como um todo, foi muito bom para o agronegócio. Mas a gente vê, por exemplo, as empresas que fornecem insumos ao setor de agronegócio, a boa safra é uma delas, ela vende sementes. Então, pode indicar que o produtor esteja um pouco mais confiante para este ano de 2024. É um setor importantíssimo no nosso PIB, é um daqueles setores que está sendo um pouco esquecido, porque, em termos comparativos, não deve apresentar esse grande crescimento para impulsionar a economia brasileira como um todo. Então, a gente está olhando especificamente agora para o setor de serviços, para o setor industrial, que vem apresentando alguns avanços. Será que está aí uma boa surpresa para o nosso PIB, já que todos esperam para uma melhora da economia, para a gente conseguir zerar esse déficit em 2024, para o governo conseguir cumprir com as suas obrigações? Afinal, até alguns entes da economia, da equipe econômica do governo, esperam um crescimento de 3%. E a gente está tentando entender de onde vai vir a surpresa. Se vai vir a surpresa da indústria, se vai vir a surpresa do serviço. Será que será do agronegócio ou os desafios ainda são muito grandes para a gente ter uma clareza sobre o que pode acontecer com este crescimento no setor que é tão importante para a economia do Brasil? Bom, vamos lá. Foi uma surpresa positiva. O mercado como um todo não tinha uma expectativa muito grande em cima do agro neste momento. A nossa expectativa estava no setor de serviços. Então, assim, quando vem uma notícia como essa de um grande player do mercado, isso faz com que dê um fôlego extra para a gente poder verificar avanços, mas ainda são avanços superficiais, dado que a gente tinha de expectativa de redução da safra em comparação ao ano passado, gente. Que fique muito claro. Nós estamos com uma expectativa de safra menor do que o ano passado, porque, como você disse, foi espetacular. foi fora da curva. Então, o que a gente percebe é um grande esforço do governo federal para a parte fiscal. Então, você vê a tentativa de zerar o déficit, com isso ele precisa levar receita. Então, qualquer respiro que ele tenha de receita está sendo muito bem absorvido pelo mercado. A gente tem grandes choques políticos que acontecem e que afetam diretamente. E quando vem um resultado, que é um resultado sólido, um resultado financeiro, que implica em produção no futuro, é um gás quase que duplicado para a gente analisar o mercado. Eu ainda acho muito esperançoso zerar um déficit fiscal. Eu ainda acho que o Haddad está se comprometendo com algo que não é factível de ser cumprido. Mas a gente percebe uma melhora quando um dos setores que a gente não tinha uma expectativa muito grande, a gente já tinha colocado o setor de serviços à frente, vendo uma retomada do agro. Porque, se a gente parar para pensar, não tem um local na cadeia produtiva que a gente não tem a soja atualmente. Então, qualquer coisa que afete a produção de soja, automaticamente gera um grande impulsionador, um catalisador em toda a cadeia produtiva. Perfeito. E aí, por exemplo, vou até aproveitar uma das suas falas para a gente fazer outra pergunta que é importante para o investidor entender daqui para frente o que pode acontecer com o mercado brasileiro. Onde nós erramos? Foi lá atrás, na hora de estipular essa meta, porque foi um chamariz, um chavão. Falou o seguinte, olha, nós vamos trocar a regra fiscal, nós vamos estipular agora um novo arcabouço fiscal em substituição ao teto de gastos. E o governo se propõe a, no ano que vem, zerar o déficit. Já em um primeiro momento, o mercado colocou um ponto de interrogação na cabeça, falou, gente, mas zerar o déficit em 2024 parece muito fora da curva, muito fora de qualquer expectativa ou surpresa positiva que nós poderíamos ter. Então, realmente, até este momento, o déficit ainda está ali por volta de 0,7, 0,8, depende da projeção que a gente está olhando, mas ele existe. A gente está ainda com uma projeção de déficit para o final deste ano. Então, nós, teoricamente, erramos ao estipular esta meta para 2024. Agora, conversa-se sobre trocar a meta. É melhor errar uma vez só ou errar mais uma vez trocando a meta pode ser positivo para o mercado? Talvez uma meta ali de 0,25, que não seja um 0,5%, mas um 0,25% de déficit. Trocar a meta agora seria errar mais uma vez ou seria corrigir o erro que nós tivemos lá no passado? Como você interpreta essa posição? Porque está todo mundo especulando que a partir do meio do ano nós tenhamos uma mudança nessa meta fiscal para o Brasil. Eu acredito, pessoalmente, que houve um erro no planejamento de como isso ia ser levado ao mercado, gerou-se uma expectativa como se isso fosse factível. E aí, quando você gera uma expectativa e essa expectativa não é realizada, isso é pior do que qualquer coisa para um agente racional. vai ser muito um erro poeril do governo não fazer a revisão. Ele precisa fazer a revisão, dado que todas as projeções indicam a impossibilidade de você zerar esse déficit fiscal. Então, é preferível você apontar, dizer que errou para o mercado se ajustar novamente e reavaliar suas próprias expectativas do que a gente continuar insistindo e dizendo que é factível. E aí, eu acredito que, nesse momento, o reforço por parte da equipe econômica é muito mais no sentido de não dar o braço a torcer do que uma crença de que é factível. é mais uma coisa do tipo vamos forçar a barra até onde o mercado aguentar. porém, é inviável, não tem nenhuma projeção que aponte para isso. Teria que acontecer uma coisa, uma surpresa gigantesca que a gente não sabe nem de onde poderia vir tal surpresa. Então, seria muito poeril o governo, nesse momento, não falar, olha, gente, me perdoa, eu errei, eu achei que dava, quis forçar, o mercado não respondeu como eu esperava, eu não conseguia aprovar todas as reformas necessárias, eu não consegui passar toda a minha agenda política, então, por isso, eu não vou conseguir, mas segue a revisão que eu estou fazendo aqui, com base, e aí, quanto mais se providenciar informações sustentáveis de onde vão vir essas receitas, melhor, porque focar só em corte de gastos, não necessariamente esses cortes são realizáveis. Então, já que vai ter que revisar, que revise de uma forma plena. Eu acho que é até por isso que estou empurrando para o segundo semestre. Paloma, eu queria trocar de assunto com você e falar um pouquinho do setor de construção. A gente está vendo, inclusive, uma temporada de resultados, eu posso dizer forte, mas eu prefiro que você analise para a gente, porque também teve alguns papéis mistos, alguns desempenhos mistos aí, mas como é que você tem visto os números que já saíram, os que ainda faltam, a divulgação dos que ainda faltam, e o setor como um todo? Quais são os desafios para esse ano de 2024? Bom, o maior desafio que a gente tem na construção civil segue sendo mão de obra. No pós-pandêmico, a gente teve muita gente que ficou desempregada e acabou se realocando em outros segmentos e que agora, com o aquecimento da construção civil, está retornando. O grande problema que a gente vê é que não está tendo uma aceleração consistente em todas as unidades de federação. A gente tem um impulsionamento vindo de Goiás, Mato Grosso, do centro-oeste. Enquanto isso, no sudeste, que a gente tinha uma grande expectativa no sudeste e no sul, a gente não tem essa grande variação, que, em tese, impulsiona todos os papéis relativos ao mercado imobiliário, sejam CRIs, sejam LCIs, então, assim, os próprios fundos imobiliários. E aí, a gente tinha uma expectativa de que o sudeste responderia um pouco mais rápido e melhor. Mas a impressão que me dá é que a economia está retomando a passos mais lentos do que eu, por exemplo, tinha projetado. Eu tinha uma expectativa de que, a partir de fevereiro, a gente teria um aquecimento maior do que o que está acontecendo. Não quer dizer que os números não sejam bons, mas a gente está falando de números factíveis de serem melhorados em cerca de um ponto percentual, pelo menos. Então, assim, o custo nacional da construção civil, ele ter caído para a gente era uma questão que não aconteceria de uma forma tão brusca, né? Acabou que eu não tinha uma expectativa dessa. Foi uma surpresa para mim. Eu tinha uma expectativa, talvez, de um pouco mais estabilidade do setor do que aconteceu, né? Aquele, em comparação ao mês anterior. Não uma queda. mas, assim, é uma esperança dado que o número de empregos, a quantidade de ofertas de vagas no setor está aumentando. Então, se está aumentando a quantidade de vagas, quer dizer que tem possibilidade de realizar produção, no caso da construção civil, pode ser novos imóveis ou até reformas e até grandes empreendimentos indo ao mercado agora para captar recurso e fazerem grandes obras. Eu queria mandar um outro ponto que você falou em relação a esse setor, que é justamente em relação aos financiamentos. A gente viu recentemente o presidente da Caixa, inclusive, dizer que para 2025 é preciso rever o fundo que possibilita esse financiamento imobiliário, o uso da poupança, porque ele vem notando justamente uma diminuição, algo que o mercado também já nota faz tempo, a diminuição dos investimentos em poupança do dinheiro que o brasileiro guarda na poupança. E esse dinheiro tem diretamente uma relação com o dinheiro que a Caixa empresta para quem vai financiar um imóvel, para subsidiar essa negociação. disse que para esse ano a Caixa conseguiu manter o investimento, conseguiu manter os recursos, mas que a partir de 2025 é preciso rediscutir isso, porque podem faltar recursos ou precisa se encontrar uma outra fonte para esses recursos. Isso é algo preocupante ou é algo mais técnico, algo que com certeza existem as pessoas técnicas responsáveis por essas áreas que vão conseguir essas alternativas ou não? Ou é um sinal amarelo que se acende e que a gente como sociedade também deve se preocupar e ficar atento em relação a esse ponto? Não, não precisa se preocupar, não. Quando mudou a regra do FGTS para possibilidade de saque aniversário, já sabia que isso ia acontecer. Quando mudou a regra da poupança, a gente já sabia que isso ia acontecer. Então, já existiam projeções de que isso iria ocorrer. junto a isso existem novos papéis que foram lançados pelo próprio Tesouro Nacional que iriam atrair investidores que eram o público da poupança. Então, é só um ajuste fino, é uma questão de regulamentar, até por isso que não precisou mexer agora, mas assim, pelas pesquisas e até nos grupos de conjuntura mesmo, já se sabe quais serão as novas fontes de recurso, eles só não falaram ainda porque tem um impacto fiscal que ainda precisa ser conversado. Então, assim, está na etapa política, a parte técnica já está parcialmente, quase totalmente, digamos assim, resolvido. Então, não precisa se preocupar, não, a gente vai continuar tendo financiamento. O grande, a grande preocupação, na verdade, é que como o governo Lula tem por característica grandes empreendimentos sociais como Minha Casa Minha Vida, isso tudo toma recurso público destinado a políticas de renda. Então, a Caixa Econômica precisa se ajustar de acordo com o que foi projetado pelo governo federal, mas não precisa entrar em desespero, não, já era previsto. Obrigado, viu, Paloma, pela sua participação. Volte mais vezes, a gente gostou muito da sua participação e das informações que você trouxe aqui para a gente no Top News. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, gente, eu que agradeço, precisando é só chamar. Um abraço.